E a equipe Raiz anunciou na manhã desta quinta-feira o seu novo patrocinador principal para as próximas temporadas da Fórmula 1. Agora, a empresa americana especializada em pagamentos, a MoneyGram, estará patrocinando a Raiz a partir da temporada de 2023 da Fórmula 1. Lembrando que a Raiz não tinha um patrocinador principal desde o fim do contrato com a empresa russa Uralcali, que aconteceu no começo da temporada. Esse acordo será de múltiplos anos e além de uma mudança oficial no nome da equipe, no qual poderá ser chamada de MoneyGram, Raiz, MoneyGram, F1 Team, a Raiz também terá uma pintura revisada para a próxima temporada da Fórmula 1. Bom, lembrando que a equipe ainda vai ter uma coletiva de prensa hoje à tarde lá em Áustia. Então, será que teremos mais novidades? Bom, vamos precisar aguardar. Assim que tiver qualquer informação, vou trazer para vocês aqui no Punt F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!